Fala galera, beleza? Então, eu sou o Luiz e tamo aqui pra mais um episódio do Nosso Mundinho Galera, você tá lendo muito bem, tô ficando muito feliz, então breia todo mundo aí E, nossa, tá frio né? Calma aí, calma aí, vem cá, vem mais Pode vir, vem pertinho Não, não, não tão perto né Vim melhor, nossa, tá muito frio, vamos colocar nossa roupinha de frio aqui né Bom, mas como vocês viram no título, hoje a gente vai fazer a pior melhor Que? É sério isso? É, a pior melhor armadura de todas E pra fazer a pior melhor armadura de todas, a gente vai precisar de couro, eu quero fazer de couro ela Temos seis, cinco e uma calça que tem que reparar Tá, vamos reparar essa calça aqui, vai E tem que extrair o encantamento dela ainda por cima Tem aqui o negócio? Tem A gente tem o capacete, a calça e falta a bota A bota vai quatro e o peitoral vai oito, então falta sete porque a gente já tem um Então a gente precisa de... Nossa, a gente precisa de muito couro Tá, então vamos atrás de couro né, acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento Ai tá tão frio que as asinhas não querem nem abrir, olha Calma, agora vai Nossa, mas por que eu não quero abrir as asas? Não, agora falando sério mesmo, realmente eu não quero abrir Então, pelo que eu me lembro, do meu mapa a gente tem vaca por aqui, é só a gente dar uma procurada que a gente acha Era pra ter... Ó, tem vacas aqui, tem vacas aqui É aqui? Tem vaca aqui, vamos pousar Eu não sei se só tem ela ou se tem mais, eu tô com medo de matar e faltar depois Morre! Sério que só tinha essa vaca aqui? A gente vai ter que sair procurando mais vacas Mais uma vaca, achei mais uma vaca, achei mais uma vaca Morre! Morre! Tá, é... Eu não... Eu não sei muito bem o que eu gravei, mas... Eu achei um navio pirata e nele tinha um mapa O mapa ele veio pra cá e eu achei esse baú Vamos ver o que tem dentro dele Se eu não tiver gravado foi mal, mas acho que eu gravei Vamos ver o que tem dentro desse baú então, vai Diamante, esmeralda, TNT, ferro, bola de ouro e coração do mar O resto eu não preciso Tá, aproveitando aqui, toma aqui, vamos ver se tem vaca aqui Olha o que a gente achou! Olha o que a gente achou! Rápido, printa as coordenadas Pera, assim, e achamos vacas Ahn... Carne XP, isso é legal Trigo E madeira Vamos lá nas vacas O que? Não abriu minha lightra, cês viram? Mais vacas! Boa! Morre! 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 Aí, boa! Morre! Morre, vaca! Vai sobrar alguma pra contar a história? Vai! Boa, tamo por aqui, você vai ficar viva Eu deixei você viva, mas avise estes pillagers que eles são os próximos Se eles não pararem de me gerar flechas Voltando pra casa Com roupinha nova Ah, o templo do oceano é aqui? Ainda bem que eu achei essa bússola aqui, porque eu não lembro o caminho de casa não Aí, chega minha casa bem na hora de dormir, que bom Bom dia, villager! Toma carne pra vocês Você pode precisar Bom, agora que a gente já pegou os coros Vamos a gente craftar as armaduras E a gente tem que encantar elas também, né? Vamos lá pro Dendy? Galera, eu acabei de vir aqui no Dendy E eu não tô achando meus lápis lazulis em nenhum lugar, mano Ahn... Onde será que tá? Vamos procurar um pouco melhor Vai, uma hora a gente acha A parte boa é que tá muito friozinho Então dá pra ficar jogando Minecraft o dia inteiro E se vocês quiserem vídeo diário, só dá um toque aí Deixando muito like, beleza? Achei! 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 O que que tem aqui também? Durabilidade doido, melhor Finalmente! Senti tanta falta lápis lazulis, meus menenzinhos Agora sim, finalmente Vamos encantar a nossa armadura Ok, tamo aqui no Dendy Uma coisa que vocês precisam saber É o seguinte Em off... Ah, eu não falei, né? Em off eu fiz um sistema aqui pra desligar a farm Porque eu saí que a gente ia ficar aqui Podia dar muito lag Então é só invertendo o toque, é facinho Uma coisa que talvez vocês não saibam A gente precisa encantar as armaduras Senão ela não vai ter como antes Então vamos colocar aqui Respiração 3 é um encantamento bom Mas ele precisava de pelo menos um inquebrável 4, sabe? Ó, proteção 4 Já vamos pegar esse daqui Ele veio só proteção 4 Não é tão bom, mas serve Ó, proteção contra projetos 4 Durabilidade 3, tá? Peso pena 4 E proteção 3, tá bom Ok, terminamos de encantar E esses foram os encantamentos que a gente pegou Proteção contra projetos 4 Inspiração 2 Contra como 1 Proteção 4 Durabilidade 3 E proteção 3 Peso pena 4 O que a gente tem que fazer agora É encantar todos os níveis que a gente conseguir E depois juntar na bigorna Até formar todos os encantamentos Que a gente vai precisar Por isso eu trouxe uma shulker box Eu tenho que formar todas as proteções nível 4 E depois as outras coisas Bom, então E lembrando que tu não pode passar de nível 40 Na hora de juntar aqui Sabe, exemplo Se eu vou juntar isso com isso aqui Daí tem um custo de XP Se passar de 40 não dá Então a gente vai ter que fazer com muito cuidado Então Bora começar a encantar, vai Opa, voltamos Então, atualizações Eu fiz espada de ferro Pra acabar não matando Minha espada de diamante Porque dá trabalho conseguir ela Eu fiz um baú Que eu coloquei os livros encantados Tem muito livro inútil aqui A gente vai ter que juntar Esses livros de proteção contra explosões Então vamos aqui, vai E... Foi E agora Vocês podem estar pensando Nossa Ele demorou 5 minutos pra fazer isso Não Não foi Eu sabia que isso ia ser uma coisa muito trabalhosa Então eu decidi adiantar o trabalho Então vamos dar uma olhada aqui O que que essas duas horas e meia valeram Você pode não estar entendendo mais Eu fiz tudo já Vou dar um exemplo pra vocês na bota Calma aí E pronto Botinhas prontas E eu acho que ela deve estar muito boa Deve ter mais algum tentamento Calma Também tem passos profundos Que eu acabei de ver aqui A gente não tem na bota ainda Então daqui a pouco a gente faz um livrinho O bom dele também coloca Bom Mas já temos as botas Vamos fazer o resto da armadura Agora vai demorar muito Então eu só vou juntando livro E mostrando pra vocês Caraca Passou rápido né Brincadeira Foi 15 minutos isso galera Então Eu peguei só 51 levels Porque tá demorando E eu quero juntar logo Pra ver se vai dar Beleia calça deu Tá Vamos fazer o resto então E a gente já volta Pronto Finalmente Fui até meus lápis azules Alguns E a outra espada Mas conseguimos Terminamos as armaduras Colocamos os encantamentos extras Que a gente precisava No capacete E na bota E agora vamos finalmente Ver a nossa super armadura Deixa seu like E vamos ver ela agora Uou Ficou muito boa mano Vamos colocar ela Vamos colocar ela E ficou muito fofinha Com a minha armadura Calma 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 Vamos fazer uma coisa legal Espera Meu Deus Tá bem melhor Melhor armadura Vamos testar ela Vamos testar ela Vamos lá no overworld testar Estamos aqui Com a nossa armadura De couro super bolada E vamos testar ela Contra O Iron Golem Ó É o seguinte Eu descobri que essa armadura Tem muito pouco Eu descobri que essa armadura Tem uma durabilidade Muito pequena Então a gente tem que tomar Muito cuidado com ela Mas vamos mesmo assim Vai Vai Não Matando Ó É uma armadura boa Mas ela é muito fraca Eu acho que ela protege Igual uma armadura de diamante Completa Encantada com proteção 2 Bom Vamos testar o resto das coisas dela Bom Aqui tem uma bota com Piso Pena 4 Então vamos ver Quantos anos a gente leva Se a gente pula daqui Vamos tentar queimando o gatinho Não vai dar Vamos pular Vai Um coração e meio E sem a bota Vamos ver Bom E sem a bota A gente perde o coto Acho que morre Morri Nossa A diferença é boa Não, não, não Pro tia dia É uma armadura muito boa Só não vai dar pra ir combate com ela Mas né Estamos bem Estamos bem Ok Agora a decisão é de vocês A gente faz a nossa casa Ou a gente enfrenta O templo do Guardian Está aparecendo o izinho aí E agora eu quero que vocês votem Eu vou tentar Se a gente for pro templo do Guardian Não Se a gente for pro templo do Guardian Eu vou tentar usar essa armadura de cor Mas eu duvido De precaução eu vou fazer uma de diamante também Quando eu tiver tempo livre Mas depende só de vocês Então se vocês quiserem Munte esse episódio logo Deixe seu like E agora vamos fazer a última coisa? Vamos Eita Bom Vamos ligar a farm aqui Vamos começar a matar eles pra testar Vamos Vamos reparar a Elytra primeiro Depois vamos ver o tempo Demora pra reparar a armadura Bom Nossa armadura está Está tudo mais ou menos Vamos dar um hit aqui E tudo e vamos ver É Já foi Não foi nem metade da XP Já reparou tudo Bom Pelo menos pra esse armadura é boa né Por favor Não esqueçam de votar Que é muito importante Pra nossa próxima batalha Então votem aí E a gente se vê Quem sabe amanhã Se tiver muito like Tchau Tchau